Gente, a sargento do Corpo de Bombeiros venceu a Covid-19, é uma excelente notícia e mais uma vez caindo pra ela, que agora ela vai falar de coisa boa de novo. Jaque, pode falar, minha irmã. O coração da gente fica cheio, né? Fala igual o povo fala na internet, o coração fica quentinho com a notícia boa dessa. O sargento Rudinique Almeida de Souza estava internado com a Covid-19, passou maus bocados, mas ele já ganhou alta, tá bem. Ele também venceu a Covid-19, subcomandante do Corpo de Bombeiros esteve lá na saída, vários bombeiros também foram recepcionar ele aí, que graças ao nosso bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tá salvo, assim como mais de um milhão de pessoas só no Brasil, né? Isso é uma felicidade pra gente enorme, um bombeiro que se arrisca, né? Pra salvar a vida, sabe-se lá se não pegou essa doença no trabalho. Mas aí, ó, os aplausos dos amigos. Ô, será que eu tava pensando, Jaqueline? É, eu acho que o povo tá gostando demais de ver a Record, porque nós não somos o jornal da Covid, né? Porque tem uma emissora aí que divina o Pai Eterno. Começa já assim, ó, o Brasil atingiu a marca de 76 mil, ah, mas rapaz do céu, começa com outra coisa. É melhor falar os números bons. Depois tu vai com a pior notícia, a gente não tá aguentando esse trem, mas não, Jaqueline, obrigada. Quando vence, a gente fala, é isso que tinha que mostrar. Exatamente. A vitória, minha irmã. A vitória é nossa, pelo Senhor Jesus. É, eu acho que lindo e doida.